O primeiro CICAD marcou o início de abril na UFSM. Prazo de validade, ou shelf life, termo em inglês difundido no meio industrial, é parte de uma problemática que envolve bem mais do que a qualidade dos alimentos. Quando o assunto são carnes e derivados, indústrias, supermercados e consumidores são verdadeiros reféns do tempo reservado ao consumo saudável, sem a contaminação e disseminação de doenças. No caso de produtos in natura, o prazo para o uso é restrito, chegando no máximo a 5 dias. A gente tem alguns itens que tem a data muito curta, então a gente diminui a quantidade de cortes, de exposição dele. Caso esse produto não venha a ser vendido, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser lançado como deterioração. Quanto tempo a carne que não é vendida vai para o descarte? Geralmente uns dois dias no máximo. Alguns dos produtos que exigem atenção redobrada para o consumo são os de fiambreria, como este presunto aqui, que se não consumido em questão de dias após aberto, inevitavelmente acaba indo para a lata do lixo, causando prejuízos para quem produz, para o supermercado e também para o consumidor. E é justamente para tratar de tecnologias que auxiliem na redução do desperdício e o aumento do prazo de validade dos alimentos que a Universidade Federal de Santa Maria realiza o primeiro simpósio de carnes e derivados. Nos dias 28 e 29 de março, o CICAD reuniu professores e pesquisadores de diversos cursos da Universidade, como tecnologia de alimentos, química e engenharia elétrica. Além de ser multidisciplinar, o simpósio contou com cerca de 20 indústrias de diversas partes do país. No telão, tecnologias limpas de aumento do shelf life de produtos de origem animal. O que são essas tecnologias limpas? São tecnologias que permitem um processamento de alimentos de uma maneira um pouco mais adequada para o consumidor, porque trará produtos com um prazo de validade estendido e também é adequado para o produtor, porque essas tecnologias acabam reduzindo, inclusive, os custos de produção, reduzindo o consumo de água, consumo de energia e de produtos químicos, bem como a parte de efluentes gerados. Então, a quantidade de resíduos gerados, essas tecnologias permitem reduzir. Nós temos uma interação com a academia, onde ocorre a geração dos conhecimentos. E essa interação é bastante importante, porque nós trazemos, muitas vezes, aplicações que a academia não consegue enxergar. Então, ambas as partes ganham, criam-se novas oportunidades para novos projetos. E essa interação traz muitos benefícios, não só para a indústria, mas também para a própria sociedade. O Brasil lidera o ranking de maior exportador de carne bovina do mundo, desde 2008. E as estatísticas mostram crescimento também para os próximos anos. E se depender das técnicas de desinfecção apresentadas no simpósio, o produto exportado e igualmente consumido pelos brasileiros ganhará mais qualidade, colaborando com o meio ambiente. O consumidor vai notar não apenas uma diminuição nos custos, ou seja, a gente trabalha muito com a diminuição da energia gasta na descontaminação dos alimentos, mas um fator que eu considero que é mais importante ainda é que o consumidor vai notar, não vai notar claramente, mas o produto que ele vai estar consumindo vai estar livre de aditivos químicos, vai ter uma quantidade muito menor de aditivos para conservar esse produto. As comemorações dos 45 anos do CETISME e a inauguração do espaço multiuso aconteceram em abril na UFSM. No dia 4 de abril, o Colégio Técnico e Industrial de Santa Maria completou 45 anos. Na ocasião, houve uma confraternização entre autoridades da UFSM e servidores ativos e aposentados do CETISME. Ao longo desses 45 anos, o CETISME manteve sempre a sua linha de ação na área industrial. Nós conseguimos aumentar o número de cursos que são ofertados aqui no Colégio Técnico e Industrial. Então, hoje nós temos os cursos Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica e Segurança do Trabalho. Além de dois cursos superiores tecnológicos, o curso de Tecnologia em Redes de Computador e o curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Todo esse crescimento de prédio faz parte de um projeto do próprio colégio, de um projeto que está dentro do espírito da UFSM, que é oferecer mais vagas, mais oportunidades para os nossos jovens. Então, tem cursos superiores, tem o Etec Brasil, tem o Proeja. São projetos novos que, lógico, demandam mais profissional, professores, técnico, administrativo e, especialmente, espaço físico. Estiveram presentes no descerramento da placa o reitor Felipe Miller, o vice-reitor Dalvoa Reiner e o ex-reitor Clóvis Lima. Durante a cerimônia de inauguração, 150 servidores ativos, aposentados e egressos da UFSM foram agraciados com a medalha do cinquentenário da instituição. A medalha é um reconhecimento a aqueles que contribuíram para a instalação, a consolidação e o desenvolvimento da universidade nos seus primeiros anos de história. Há muito tempo que a Universidade carecia de ter um espaço que pudesse absorver essas atividades diversas que há dentro e surge a necessidade que há dentro da universidade. E ele tem um caráter, inclusive, ecumênio, para que nós possamos ter um espaço de reflexão, um espaço bonito e, principalmente, para esses pequenos eventos, em torno de 200, 300 pessoas, nós possamos fazer nesse espaço aqui que está sendo construído como parte do nosso centro de convenções. A proposta do espaço multiuso da UFSM já existia desde a década de 70, mas até então não havia se concretizado. E hoje, quase 40 anos depois, enfim, o sonho é realizado. Após um ano e três meses de construção, o espaço multiuso já está pronto para atender as atividades sociais e culturais da instituição. Legenda Adriana Zanotto